Paulo Bento foi professor por um dia. O selecionador nacional deu uma aula aos alunos do ISPA, onde explicou, entre outras coisas, que há situações em que um líder tem de ser inflexível. O técnico disse também que utiliza a frontalidade para gerir os conflitos com os jogadores. Paulo Bento vestiu o apelo de professor e deu uma aula sobre liderança e motivação. Numa sala bem composta, com alunos atentos, o selecionador nacional satisfez também a curiosidade de quem se aventurou com perguntas mais atrevidas. Antes de ser a questão de recatório, Ronaldo ou Messi? Obrigado. Estamos a falar de dois talentos, que vão continuar a ser, durante muitos anos, os dois melhores jogadores do mundo. Essa guerra do melhor do mundo, que para mim é algo que não me diz, sinceramente não me diz nada. Ao longo da carreira, Paulo Bento entrou em choque com alguns jogadores. Ricardo Carvalho e Bozingo são os casos mais recentes. Durante a aula, o selecionador explicou também como é que gera os problemas com que se vai confrontando. Com a seriedade e com a frontalidade. Olhos nos olhos. Eu consigo hoje, com oito anos, passo por qualquer jogador que treinei, por qualquer. E perante nenhum tenho que baixar a cabeça. Em certas ocasiões, tem que ser inflexível, avisou Paulo Bento, que exemplificou algumas das exceções que permite. Normalmente, uma refeição, que não se beba álcool. Mister, mas hoje pode-se beber um copinho, deste não seja de litro, pode-se beber à vontade. Mais a sério, Paulo Bento deixou claro que é um homem de convicções. Tem que se ganhar com uma ideia. Se para ganhar for preciso perder certos e determinados valores, eu prefiro não ganhar. Quando terminou a aula, alguns alunos aproveitaram para pedir autógrafos. Afinal, não é todos os dias que se tem um professor chamado Paulo Bento.